Do lado de fora, a movimentação foi grande. Muita gente na expectativa para o maior debate da TV Sergipana nas casas, restaurantes. A população parou para assistir a esse grande momento da democracia. Era por volta das 5h20 da tarde quando o Fábio Mitigieri, do PSD, e Rogério Carvalho, do PT, chegaram ao sistema Atalaia de Comunicação. Com a grande movimentação, foi montado um circuito de segurança coordenado pela Polícia Militar, que dividiu a rua de acesso à TV em meia pista. O objetivo principal da Polícia Militar é justamente garantir que a comunidade no geral não tenha transtorno, apesar de ser um debate político, mas que a comunidade pudesse transitar sem problema. O que acabou acontecendo, sem transtorno nenhum, com todos os moradores tendo acesso à localidade, e os candidatos que tiveram acesso à rede Atalaia chegaram normalmente sem nenhum transtorno. É isso que a gente busca proporcionar, um serviço de qualidade à comunidade. Eu acho importante porque a gente veio saber das propostas dos dois candidatos, e também é importante a gente estar aqui mostrando a torcida, nosso apoio ao nosso candidato. Eu acho muito importante esse debate porque o povo quer ver a proposta de cada um deles. E a proposta, o melhor, todo mundo vai escolher. Na hora de votar, votem na proposta certa. Nesse restaurante do bairro Santo Antônio, os telespectadores não perdiam o flash das discussões ao vivo. É muito importante, até porque a gente precisa conhecer de frente o que é que um ou o outro tem ideia de fazer. Tem intenções, que não sabemos se é realização, mas intenções, né? E permitindo que a sociedade estagipana faça uma eleitura consciente, política, para fazer a escolha no dia 30 de outubro, torna-se um marco importantíssimo para poder aumentar o nível do debate, aumentar o nível da discussão, e termos, assim, uma eleição muito consciente, com um voto qualificado. Inclusive, aqueles que estão indecisos, essa é a melhor oportunidade para que possam esclarecer as dúvidas, conhecer realmente os candidatos, ouvir as propostas. E é o momento em que todo mundo pode tirar dúvida para realmente decidir seu voto. E quem não esteve acompanhando o debate, nas mediações da TV, esteve daqui, de casa, de olho em tudo que era dito pelos candidatos, caso eles sejam eleitos. Momento para expor as propostas. Foi assim que a família da dona Rose ficou ligadinha em tudo que era dito pelos candidatos da sala de casa. O nível do debate está muito bom, a orientadora Mariana está conduzindo muito bem o debate, e, assim, as pessoas, às vezes, têm dúvida do candidato, e a gente está vendo as propostas dele para a gente ver realmente quem é o nosso governador e quem realmente a gente vai votar. Atento aos detalhes, seu Francisco ouviu com atenção as propostas para a sua localidade, no município de Nossa Senhora do Socorro. Nós esperamos que esse zoma aí resolva esse problema do saneamento básico da gente, né? Problema da educação nas escolas com as crianças, né? Saúde que está deixando a desejar demais aqui no município. Bom demais esse retorno da população aí, acompanhando cada detalhe, cada informação aqui nesse momento de festa da democracia.